Agora a gente olha pra vida como se ela fosse uma rede social. Curtiu? Dá um like. Não curtiu? Vai de arrasta pra cima. E hoje, Diogo, a gente tá com um assunto que é do seu gosto. Por quê? Qual que é meu gosto? Vamos lá. Você liga, a gente vai falar de um aparelho estranho, esquisito, que muito provavelmente as pessoas vão olhar e falar assim, isso daí é computador, é eletrônico? Mas que talvez atinja algo que as pessoas queiram e elas não sabiam. Nossa, agora eu não sei se você foi fã ou hater. Eu tô até curioso pra saber que produto que é esse, cara. É agora que ou esse programa continua ou ele vai pro final de vez. Bom, a Samsung acabou de lançar o Galaxy Ring, que é um anel conectado. A gente já viu relógio, a gente já viu broche, a gente já viu óculos, a gente já viu computador vestível em tudo quanto é canto. E agora ele chegou ao nosso dedo. E é isso que faz o Galaxy Ring. E a ideia é que ele monitore dados biológicos e de saúde, como o relógio já faz, como se você dorme bem ou se o seu sono não é uma droga. Se você tem um batimento cardíaco que pode implicar em alguma condição cardíaca, algumas coisas assim. Diante de tudo isso e sabendo que você é um fã de óculos vestíveis, você vai de arrasta ou não, Diogo? Eu acho que a minha resposta vai te surpreender. Porque eu vou de like, cara. Não tô acreditando. Tô, vou de like. Sabe por quê? O que acontece, cara? Eu comprei um smartphone. Smartphone não, um smartwatch, né? Um relógio. E aí eu falei, pô, achei que ia ser de grande utilidade. Não foi, não foi. Tipo, vou na academia, esqueço de ativar. Ele mostra as horas? Ele mostra as horas, mas eu olho no celular. Então, não foi de tanta utilidade, sim. Mas tinha uma coisa que eu gostava de usar. O quê? Que é o quê? Medir o sono. Seu sono é bom? Meu sono é bom. Só que o relógio começou a me atrapalhar no sono porque a pulseira incomoda. Entendeu? Ou seja, seu sono é ruim por causa do relógio. Então, quer dizer, eu já nem tô mais usando. Tá lá o relógio, quer comprar? Eu te vendo por um preço, camarada. Tio te vende tudo. É, vamos fazer anúncios pessoais. Então, gente, tô vendendo o meu smartwatch. Quem quiser, é só mandar, chama na DM. Então, é isso. Eu não uso mais o meu relógio. Então, ó, tô certo, é sem. Eu acho que se vocês olharem os programas anteriores, talvez eu tivesse em algum momento com ele. Mas, cara, tá até descarregado. De vez em quando que eu carrego e tal. Mas eu gostava pra monitorar o sono. Só que me atrapalha, me esquenta. Então, eu não uso. Mas talvez um anel possa ser útil pra medir o meu sono. Mas também vai depender da adaptação. Eu tenho que colocar porque também anel também me incomoda. Contato com a pele me incomoda. Mas nesse caso aí, cara, achei interessante uma ideia, hein? É uma bujinganga que parece interessante. Então, eu vou de like. Eu tô inclinado a também ir de like. Mas eu fiquei pensando que, dependendo do lugar onde você bota o anel no dedo... Dependendo do dedo que você bota o anel... Pensa bem o que você vai falar. Dependendo do lugar onde você bota o anel... Qual dedo você escolhe... Pode significar alguma coisa. E dependendo se esse anel tem alguma regulagem ou não... Ele não vai caber em todos os dedos. Então, talvez ele nem seja pra todo mundo. Casados, talvez não tenham. Quem tá namorando, talvez não tenha. Pra que dedo que ia usar, né? Que tamanho de dedo? Como é que vai ser o ajuste disso? Pois é. É uma coisa que eu fico me perguntando. Boa. Mas, assim, pra ideia geral, eu vou de like. Eu acho que esse é o primeiro produto que aparece aqui que a gente concorda e vai de like. Pois é. Tá vendo? A indústria da tecnologia tá ganhando uma maturidade interessante no desenvolvimento de gadgets. Quase uma sociedade do anel.